Município de Moraújo, aqui ao meu lado está o presidente da Câmara, Nenê Teodoro. Nenê Teodoro, como é mais conhecido? Nenê que está à frente da atual mesa diretora, Nenê. Vamos começar essa entrevista já fazendo uma avaliação entre os poderes, um comentário. Como é que está o relacionamento com a Prefeitura? Câmara e Prefeitura estão trabalhando unidos aqui em Moraújo? Boa tarde a todos os ouvintes, estamos desde a Câmara e Prefeitura Municipal, a gente tem tentado trabalhar muito com parceria, junto ao prefeito, ao prefeito da Câmara, não só a Câmara, como em geral em todo o setor que a gente pode trabalhar para melhorar o dia a dia do nosso povo, do nosso município, a gente está tentando melhorar. Muito bem. Nenê, ao governador Camilo Santana, que pedido você faz aqui através do Portal Comunicação para que o governador traga mais benefícios, traga mais melhorias aqui para Moraújo? A gente pede ao governador Camilo Santana, até que o nosso prefeito tenha muito contato com ele, Moraújo está passando uma grande crise mundial, não só Moraújo, é o país todo, mas Moraújo está devedor, uma cidade pobre, carente, 15 milhões de dívida do município de Moraújo. Agora mesmo, a gente está com uma dificuldade muito grande, que estão descontando nos repassos de Moraújo, 227 mil, que agora mesmo, no começo de 2016, não Moraújo com a nossa população. É totalmente prejudicando até uma parte da saúde, ninguém sabe nem como é. E dívida de outras gestões? De outras gestões. Há 40 anos atrás, já vinha os processos, ninguém resolveu, e agora estourou na mão do prefeito Turandir. E é um pobre é muito grande, a gente está com uma dificuldade muito grande, tanto o gestor como a gente, e você sabe que tudo isso cai em cima daqueles que mais precisam do poder. Isso a gente está tendo a dificuldade, o gestor ou estava na Fortaleza, não sei o que vai acontecer, eu sei que Moraújo é devedor, mas uma cidade pequena, pobre, que Moraújo, não pode pagar uma dívida dessa todos os meses, numa cidade tão pobre que nós estamos passando. Por exemplo, hoje nós precisamos do carro da saúde, um eleitor, nós a gente tem de manter o comestido, porque está tudo parado o que está acontecendo neste ano de 2016. Muito bem, mas adiante dessas dificuldades, mesmo assim com tanta crise, qual a sua mensagem, em seu nome, em nome dos seus pares, em nome de todos os vereadores, para um futuro melhor, para essa população maravilhosa? Eu quero pedir a Deus em primeiro lugar, a todos os moraujenses, que em 2016 começou agora, e pedir aos colegas vereadores e todas as facções políticas, secretarias e todas as religiões, que vamos abraçar e vamos ter paciência, porque isso aqui, essa dívida é do Moraújo, mas que afeta a população, que ninguém que hoje é aniversário nosso do prefeito Jurandir, sinta satisfeito e feliz com a desgraça que está acontecendo. Que se acaso, se o prefeito Jurandir não reeleger o candidato dele, outros que virem, vai passar pela mesma dificuldade que ele está passando, tentando resolver esse problema, e muita gente dizendo que foi coisa criada pelo prefeito Jurandir. que tem conta de 40 anos atrás, que chegou, estourou agora, já empurraram tanto para a barriga, e agora estão agindo, recebendo por direito, que o município é devedor, mas que a gente pede que tenha, bote mais anos para frente, era até 2024, diminuíram para 2019. Eu juro que ia estar com 3 anos, 97 mil, como diminuiu agora, reduzir o prazo, que era 2024, veio para 2019, passou para 227 mil, para ser descontado no dia 10, no dia 20, agora este repasso do dia 10, já foi descontado, 140 mil, e no dia 20, no dia 20, 40, e no dia 30, o restante, para enterrar os 227 mil. E é uma grande, eu acho que não se tem condições de pagar, pagar se paga, mas que a justiça dê mais prazo, flexibilize mais, que não deixe, não pode parar. A saúde e a educação é um dever e uma obrigação. Se caso, Nossa Senhora da Fé acontecer alguma coisa, nem o gestor, nem a gente, não podemos responder, porque nós estamos com esse dinheiro que está vindo para nós, esse dinheiro que está sendo descontado, não está vindo para muitos morais hoje.